Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Libra do dia 25 de março de 2017 Esqueça um pouco o passado e se jogue na balada, Libriana Aproveite a vida, curta o momento No amor, você tem boas chances, desde que olhe para fora e para os lados Nas amizades, conte com o apoio da galera Você tem amigos muito fiéis Música Música